E voltamos com mais Freedom Fighters, Guerreiros da Liberdade. Vambora, galera. No vídeo passado invadiram o nosso esconderijo, né? O General Tatarin, ele foi de arrasta pra cima, né? A gente acabou com ele no vídeo passado. E esse tal general novo assumiu e destruiu o nosso esconderijo. Vamos lá. Vamos invadir essa High School aqui, soltar os prisioneiros. E nos vingar. Let's go. Caramba, é o inverno, mano. Vamos lá. Em Stealth, pra não sofrer nenhuma... Nenhuma emboscada aqui ruim. Aquilo ali é um soviético? É um soviético. Se a gente tiver chegado... Ai, caralho, ai, 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 ai. O maluco sofri emboscada já. Filho da mãe, cara. Caramba. Eu falando aqui, tranquilo. Eu ia pedir pra vocês se inscreverem no canal aí, mano. Tem um cara na minigun ali. Ah, maluco. Cheio de inimigo aqui, cara. Eu devia ter vindo por aqui, ó. Olha só. Vambora. Todo mundo junto. Deixa eu ver o mapa. Eu devia ter vindo por aqui, cara. Eu devia ter vindo por aqui no comecinho. Dado a volta e conseguido o pessoal pra me seguir aqui, ó. Eu não tava de olho aqui atrás. Eu fui pela rua, mano. Caramba. Era só ter subido aqui e conseguido o pessoal. Lá em cima tem um cara. Não sei se dá pra ver. Vamos vir por aqui. Tem que fazer com cuidado isso aqui, mano. Morreu. Olha só. SMG. Morreu. Vamos ver se tem como subir aqui. Não. Aqui a gente tá dando a volta, né? Os prisioneiros devem tá... Aqui é um helipad. Vai ter helicóptero aqui, né? Morreu. Aqui vão ter coisas pra gente pegar aqui dentro. Vamos vir aqui. Vamos ver. Dois na frente, dois aqui. Vamos defender esse lugar aqui. Beleza. Na moral, vem aqui. Dois aqui em cima e dois ali embaixo. Pronto. Agora sim. Ó, o soviético aqui. Como que esse cara entrou aqui dentro? Ó, olha aqui, olha aqui. Caramba. Esse cara atravessando parede, mano. Defende essa área. Defende o seu lugar. Defende aqui. Defende o seu lugar. Defende. Vou explodir esse helicóptero aqui. Sem o helicóptero pra encher o nosso saco, a gente vai conseguir fazer a próxima missão da... de destruir a propaganda soviética muito mais fácil. Beleza. Helicóptero destruído. Eu vou ter que voltar pra rua agora, mano. É o jeito. Ó o pessoal logando na Steam. Eu ainda não tirei essa opção de ver os outros logando. Eu sou muito amador, galera. Parece que não. Mas eu sou bem amador no que eu faço. Amadorismo. Ah, esse canal fede amadorismo. Vambora. Agora eu passo por aqui pela cerca. Olha o cara lá em cima. Beleza. Morreu. Vamos passar por aqui por trás. Pra cá não vai ter nada. Ó, 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 ó. Começou a tirotejar. Eu nem mandei. Eu nem mandei os caras se matarem. Por aqui não vai rolar, mano. Pela frente aqui não vai rolar. Vamos por aqui. Talvez tenha algo pra gente pegar aqui. Ah, não. Olha só. Se junta a gente aí, mano. Vai pra cima, todo mundo. Vai pra cima, todo mundo. Morreu geral. Os prisioneiros estão pra aquele lado lá. Vamos lá. Pera, o que que tem aqui? Aqui é o esgoto. Ok. Ah! A resistência é toda aqui embaixo. Beleza. Eu vou abrir essa tampa aqui pra gente ter um caminho pra voltar caso precise, né? Se a gente precisar ir pro outro mapa e depois vir pra cá, a gente já abriu a tampa de esgoto. Esse fica salvo aqui. Olha só. Tem bastante inimigo aqui, cara. Nossa, passaram pela frente, cara. Entra aqui. Defende aqui dentro. Pega a metralhadora aqui, doido. Sai daí de fora, mulher. Completamente louca. Tá bom. Defende aqui, então. Ahn... Isso aqui vai me dar choque, não vai? Como é que eu faço pra abrir isso aqui sem tomar choque? Que eu me lembro, isso aqui dá choque, mano. Cadê o negócio que impede isso aqui de dar choque? Vamos ver. É, isso aqui dá choque. Como é que eu faço pra... Eu tenho que explodir o gerador primeiro, mas cadê o gerador? É aqui? Ah, é aqui, mano. Eu tenho que ir. Cabum! Ih, corre, corre! Aê, salvamos os prisioneiros. Vamos lá, prisioneirosada Vamos voltar para os esgotos Cadê todo mundo? Caramba, é muito prisioneiro, galera Se a gente não tivesse destruído o helicóptero Defende todo mundo aqui Se a gente não tivesse destruído o helicóptero A gente ia ter muito problema Para conseguir fazer essa parte aqui Nossa, é a quantidade, mano Beleza Os caras mataram todo mundo ali Vamos lá, prisioneiros Vamos voltar para a base Eu preciso ir com eles? Eles não entram Ah, eles entram, ó Olha Eu não preciso ir embora com eles Eles vão entrando no esgoto Vou recrutar mais um aqui Quero alguém com a 12 Tem? Não tem Vem tu, mulher Beleza Pensei que fosse ter alguém com escopeta aqui Agora é só a gente ir para a high school Que é o centro de treinamento dos caras Ah, tá de sacanagem, né? Relaxa Vou destruir tudo, mano Queima Haha, Molotov Tomou um moctel Potolove Nossa senhora O cara da minigun Queima, cuzão Queima Maluco Maluco Moctel Queima Bota todo mundo para entrar aqui Queima, filho da mãe Ae, morreu o cara da minigun Cara, que Foi bem difícil Essa parte aqui, hein Vou dizer uma coisa Invadir essa escola aqui Morreu Não morreu, não Caramba, que dificuldade, cara Ok Ok, morreu todo mundo já Maluco Sempre sobra um subido, né? Devagarinho a escada Defende aqui Cara, não morre, maluco Boa Morreu Vamos lá A gente vai ser emboscado em algum momento aqui Provavelmente a gente vai descer e ser emboscado aqui, né? Acho que não tem mais nada aqui Tem um prisioneiro ali pra gente curar, se não me engano É, caso precisasse recrutar os caras, curamos eles aqui Ah, não precisa não, vambora Oh, oh, oh Granada Granada Nossa, taquei fogo no teto Aquele cara da metralhadora é um problema Atira nele Morreu Caramba Caramba Eu vou levantar os amiguinhos porque é importante Mas eu tô ficando sem cura Na verdade eu fiquei sem cura, né? Nossa Feliz Natal Merri Olha isso, cara Peraí Ah, não tem como ver com o binóculo direitinho, não Olha isso Educação soviética, ó Conseguimos Tomamos a escola Os comunistas não tomarão nossas escolas Eles não irão sequestrar o sonho de nossas crianças Aê Acabou Caramba, mano Eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo a gente se vê com mais Freedom Fighters Guerreiros da Liberdade Ui Ui Senegal E E Ui Toe